Vamos nós, mais um reggae gostoso aí pra galera A galera E quem não gosta de reggae Ou é ruim da cabeça ou doente do pé É uma coisa de louco Que beleza Vamos dançar, minha filha Olha o reggae, é verão Juscelio Filella Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar, mamãe Vem me regar, mãe Vem me regar Todo santo dia Pois todo dia é santo E eu sou uma arvore bonita Que precisa ter os seus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar, mamãe Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, meu amor Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar, mamãe Vem me regar, mamãe Vem me regar E ando sobre a terra E vivo sobre o sol E as, e as minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar, mãe Vem me regar, mamãe Vem me regar, mamãe Vem me regar A grandeza do homem é balançar É ficar inseguro, mas nunca cair Sempre levantar Os homens, filhos de Deus Vamos cantar Todo santo dia Pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os seus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar, mamãe Vem me regar Ando sobre a terra E vivo sobre o sol E as, e as minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar, mamãe Vem me regar, mamãe Vem me regar Gente, desculpa alguma situação É emoção Beleza, Carlos? Vem me regar, mãe Vem me regar, Deus Vamos dançar, gente Olha só Quem quiser contato a Juscelio Vilela Liga pra Igor Promoções 819-9134-2190 Né, Carlos? Vamo'nói No, oh man, you'll cry 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 Vem que eu me lembro Da gente sentado ali Na grama do aterro Sob o sol Observando hipócritas Disfaçados, rondando ao redor Amigos presos Amigos sumidos assim Pra nunca mais Das recordações Retratos do mal Enfim Melhor é deixar pra trás No, oh man, you'll cry No, oh man, you'll cry No, oh man, you'll cry Não, oh man, you'll cry Vamo'nói Vem que eu me lembro Da gente sentado ali Na grama do aterro Sob o céu Observando estrelas Junto à fogueirinha De papel, papel, papel Pensar no frio Requentar o pão E comer com você Yeah Nos pés De manhã Pisa no chão Amarra de viver Mas, se Deus quiser Tudo, tudo, tudo vai da pé 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 No, oh man, you'll cry Oh, num chão da mão No, no, no man, you'll cry No, oh man, you'll cry Não, 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 mas não cry Vai calor Reggae Reggae Olha o reggae Vamos fazer amor, não vamos fazer guerra Juscelio Velela ao vivo Simbora gente, vamos fazer amor, não vamos fazer guerra Quanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Quem ama canta comigo Vamos lá Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Eu tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta mais Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas num dia que eu puder lhe encontrar Eu quero contar Eu quero contar O quanto sofri Por todo este tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo 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 Quem espera que a vida Seja feita seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer Comer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você deve retirar Numa flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver É preciso saber viver Comigo É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver É saber viver Olha lá, carroz, dos teclados Juscelio Vilela ao vivo no reggae Que beleza, tem que cantar música que fale de paz A vida tá tão difícil Deixa comer Toda pedra no caminho Você deve retirar Numa flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Contatos para show é com o Igor Promoções 819-9134-2190 É só ligar que o Juscelio chega lá É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Carlos Grande poesia do mestre Roberto Carlos O rei do Brasil Aqui com o Juscelio, o rei do reggae Palmas para o reggae Vamos fazer além do horizonte Carlos dos Teclados Pra vocês, meus amores Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar o amanhecer é lindo Com flores fechejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Semana relva escutando o canto dos pássaros Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale um paraíso sem amor Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale um paraíso sem amor Além do horizonte Existe um lugar bonito e tranquilo Pra gente se amar Vai Que beleza Vamos dançando aí bem juntinho Oi Oi Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale um paraíso sem amor Se você não vem comigo Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale um paraíso sem amor Além do horizonte Existe um lugar Tranquilo e bonito Pra gente se amar Se você não vem comigo Essa foi meio a pedidos, viu, gente? Fora do roteiro Mas tá tudo bem Como se você não vem comigo De novo, Carla Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale um paraíso sem amor Se você não vem comigo Se você não vem comigo Nada disso tem valor Nada disso tem valor De que vale um paraíso sem amor Além do horizonte Existe um lugar Existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Vá Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale um paraíso Sem amor, amor Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale um paraíso Sem amor Além do horizonte Existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Lá, 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 vai Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Olha o reggae Juscelio Vilela ao vivo Que belê Saia do meu caminho Eu prefiro andar Sozinho Deixa que eu decida Minha vida Aham Uh Não preciso que Me digam De que lado Nasce o sol Porque bate lá O meu coração Meu coração Som escrevo em letras Grandes de novo Pelos muros Do país João O tempo Andou mexendo Com a gente Sim João Eu não esqueço A felicidade É uma arma Quente 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 Rala Vamos Saia do meu caminho Eu prefiro andar Sozinho Desde que eu decida Minha vida Mamão Não preciso que Me digam De que lado Nasce o sol Porque bate lá O meu coração Rubro negro Oh Oh Sob a luz Do teu cigarro Na cama Teu rosto Ruge Teu batom O meu coração Nem diga João O tempo Andou mexendo Com a gente Sim João Eu não esqueço Felicidade É uma arma Quente 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 Que beleza Olha o reggae Juscelio Vilela No reggae Saia do meu caminho Eu prefiro andar Sozinho Desde que eu decida Minha vida Dá a mão Não preciso que Me digam De que lado Nasce o sol Porque bate lá O meu coração Só escrevo em letras Grandes De novo Pelos mudos Do país João O tempo Andou mexendo Com a gente Sim João João Eu não esqueço Felicidade É uma arma Quente 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 E não rir Vamos lá Saia do meu caminho Eu prefiro andar Sozinho Deixe que eu decida Minha vida A minha vida Não preciso que Me digam De que lado Nasce o sol Porque bate lá O meu coração Sob a luz Do teu cigarro Na cama Teu rosto Teu rosto Teu rosto Teu batom De João O tempo Andou mexendo Com a gente Sim Oh, John John Eu não esqueço Oh, meu irmão A felicidade É uma arma Quente 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 Beleza Beleza Vamos fugir Neste lugar Baby Vamos fugir Tô cansado Esperar Que você me carregue Vamos fugir Com o meu irmão Pro outro lugar Baby Vamos fugir Pro onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá Irajá Irajá Onde ele veja você só Você veja a minha só Marajó Marajó Outro lugar comum Outro lugar qualquer Qual por é Qual por é Outro lugar O sol Outro lugar O sul Céu azul Céu azul Onda de seu corpo nu Junto ao meu corpo nu Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Legal Vamos fugir Todo lugar Baby Vamos fugir Onde haja um tabogã Onde a gente escorregue Vamos fugir Neste lugar Baby Baby Vamos fugir Tô cansado De esperar Que você me carregue Pois diga que irá Irajá Irajá Pra um outro lugar Qual por um outro lugar Ao sol Marajó Marajó Outro lugar comum Outro lugar qualquer Qual por é Qual por é Outro lugar Ao sol Outro lugar Ao sul Céu azul Céu azul Onda de seu corpo nu Junto ao seu corpo nu Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Mais uma Vamos fugir Give me your love Pra outro lugar Baby Give me your love Vamos fugir Pra um dia Juntalmogã Onde a gente escorregue Todo dia de manhã Flores que a gente regue Uma banda de maçã Outra banda de regue Tô cansado de esperar Que você me encarregue Oh, oh, oh Olha o reggae Uh Que beleza Tchum, tchum Hey Los loucos Los loucos Loucos com música boa Por reggae Tchum 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 Hey Amem meu Seu amor Eu tomei No dia 16 de maio Viajei Espaço nova Atropelado Barruei O meu amor É P.R.A Apenas apanhei Na beira Mar Um táxi Pra estacionar Apenas apanhei Na beira Mar Um táxi Pra estacionar Bela linda Criatura Bonita Nem menina Nem mulher Tem espelho No seu rosto De neve Nem menina Nem mulher Apenas apanhei Na beira Mar Um táxi Pra estacionar Apenas apanhei Na beira Mar Um táxi Pra estacionar Ah Oh 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 Ah Oh 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 Pela sua Camileira Vermelha Oh 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 Carlos Reggie Juscelio Vilela Ela me deu seu amor, eu tomei No dia dezesseis de maio eu viajei Espaço nova, tô pulado O meu amor é perreado Apenas apanhei na beira do mar Da desprestação lunar Apenas apanhei na beira do mar Da desprestação lunar Bela, linda, criatura, bonita Nem menina, nem mulher Tem espelho no seu rosto de neve Nem menina, nem mulher Apenas apanhei na beira do mar Da desprestação lunar Apenas apanhei na beira do mar Da desprestação lunar Ah, 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 oh, oh, oh Ah, oh, oh, oh Ah, oh, oh, oh Obrigado, Gisele Miller! Vamos relaxar um pouquinho, né, gente? Pros loucos, os viajantes do tempo, os viajantes na vida, os poetas e os loucos, subindo aos céus, mas com o pé no chão. Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver, não é sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda minha vida. Não vejo nada assim, enlouquecida, passo no mundo o meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa, quando me dizem isto, toda a graça de uma boca divina fala em mim e olha os postos em ti. Digo de rastros, a pó de voar mundo, morre astro, que tu és como um deus, princípio e fim. A pó de voar mundo, morre astro, que tu és como um deus, princípio e fim. Eu já te falei de tudo, mas tudo isto é pouco, diante do que sinto. Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver, não é sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda minha vida. Não vejo nada assim, enlouquecida, passo no mundo o meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa, quando me dizem isto, toda a graça de uma boca divina. Fala em mim e olha os postos em ti. Digo de rastros, a pó de voar mundo, morre astro, que tu és como um deus, princípio e fim. A pó de voar mundo, morre astro, que tu és como um deus, princípio e fim. Eu já te falei de tudo, mas tudo isto é pouco, diante do que sinto. Muito obrigado. Olha a Pantera no cio! Olha o cachorrão malandro! Olha o reggae! Uma moça bonita de olhar gateado, deixou em pedaços o meu coração. E uma onça pintada, seu tiro certeiro, deixou os meus nervos de aço no chão. Uma moça bonita de olhar gateado, deixou em pedaços o meu coração. E uma onça pintada, seu tiro certeiro, deixou os meus nervos de aço no chão. Foi mistério e segredo, e muito mais, foi divino brinquedo, e muito mais, se amar como um dois animais. Foi mistério e segredo, e muito mais, divino brinquedo, e muito mais, se amar como um dois animais. Foi mistério e segredo, e muito mais, foi divino brinquedo, e muito mais, se amar como um dois animais. Foi mistério e segredo, e muito mais, foi mistério e segredo, e muito mais, se amar como um dois animais. Foi mistério e segredo, e muito mais, foi mistério e segredo, e muito mais, se amar como um dois animais. Amam, 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 amam. Ensemble na praça, com os animais. Carnavais. Carnavais. Amam, amam, carlo. Da manga rosa, quero gosto suma Melo, maduro, sapo, tijuá Chabote, cabra, teu olhar noturro Beijo, travoso e um bucajá Pela e macia, ai carne de caju Saliva, doce, doce, mel, médio e sul Linda, morena, fruta de vez temporânea Caldo de canacayana Vem me deixar chutar Linda, morena, fruta de vez temporânea Caldo de canacayana Eu vou te deixar chutar Morena, tropicana, eu quero teu sabor Morena, tropicana, eu quero teu sabor Da manga rosa, quero gosto suma Melo, maduro, sapo, tijuá Chabote, cabra, teu olhar noturro Beijo, travoso e um bucajá Pela e macia, ai carne de caju Saliva, doce, doce, mel, médio e sul Linda, morena, fruta de vez temporânea Caldo de canacayana Caldo de canacayana, vem me deixar chutar Linda, morena, fruta de vez temporânea Caldo de canacayana, eu vou te deixar chutar Morena, tropicana, eu quero teu sabor Morena, tropicana, eu quero teu sabor Morena, tropicana, onde tu for eu vou E a galera bem esperta tá um ajaiô Iô, 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 iô Morena, tropicana, eu quero teu sabor Iô, 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 iô Morena, tropicana, onde tu for eu vou Me convida, me convida que eu vou E Carlos dos teclados tá dando o seu Show dele, Carlos Rio Igo, promoções, ei Chega Beleza Beleza, gente Gisélio Vilela Ao vivo Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chega até medo do futuro Da solidão Que minha porta bate Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chega até medo do futuro Da solidão Que minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você De você, de você, de você, de você De você Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Oh, baby Você é mais do que sei É mais do que pensei É mais do que pensei É mais do que esperava Oh, baby Sou feliz Agora Não, não vá Embora, não Eu vou morrer de saudade Não, não vá embora Não, não vá embora Eu vou morrer de saudade Não vá embora Eu vou morrer de saudade De saudade Atendendo a pedidos Pra você Vou cantar essa música Na maior felicidade E no maior amor do mundo Viu, garota? Que beleza Carlos dos teclados E Gisélio Vilela Ouviu? Oi! Alô, Ivo Promoções Tá vendendo bem Gisélio aí, meu filho Vamo' nós Se uma estrela cadente Lá no céu E uma chama no corpo Me acender Vou fazer um pedido E te chamar Pro começo do sonho Acontecer Quando os dedos Tocarem lá no céu O universo Vai todo estremecer As estrelas Rondando em carrossel Testemunhas do amor Eu e você As batidas Do nosso coração Se acalmando Depois da explosão Quando o sol se prepara Pra nascer Sonhos de amor As noites sabem Como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe Que eu me apaixonei Se você é real Porque você não vem Sonhos de amor Sonhos de amor Sonhos de amor Sonhos de amor Se morde a gente Se uma estrela cadente Se uma estrela cadente Se uma estrela cadente